Escolha um dos presentes. E aí galerinha do Isso ou Aquilo Games, beleza? Já chega por aqui deixando aquele likezão maroto, e se for novo no canal já se inscreve. Hoje o jogo é escolha o seu presente, vocês terão alguns segundos para se decidir. Vamos nessa! As imagens usadas no vídeo são ilustrativas. Número 1 Qual dessas cores te chama a atenção hoje? Uau! Celulares de luxo com designs incríveis! Número 2 Escolha uma cor que promete diversão sobre rodas. Patins super estilosos. Perfeitos para uma aventura. Número 3 Qual cor pode trazer um presentão de luxo? Uau! Carro de luxo para momentos de muita elegância. Número 4 Escolha com cuidado. Qual cor será a mais especial? Unhas decoradas e cheias de estilo. Um toque fashion. Número 5 A pocha em uma cor. O que será que te espera? Moto de luxo que é pura emoção e velocidade. Número 6 Alguma cor parece te dar boas vibrações? Decoração de festa de aniversário. Perfeita para comemorar. Número 7 Escolha uma cor que combina com moda e estilo. Botinha feminina super charmosa. Combina com tudo. Número 8 Qual dessas cores te faz pensar em um sonho? Uma mansão de luxo. Imponente e deslumbrante. Número 9 Escolha uma cor para algo novo no visual. Penteados de cabelos coloridos. Cheios de personalidade. Número 10 Tem uma cor que te lembra conforto e sofisticação? Cozinha de luxo. Perfeita para criar delícias. Número 11 Escolha com intuição. Será sorte ou surpresa? Riquezas ouro, dinheiro e uma carteira vazia? Surpreendente! Número 12 Tem alguma cor que combina com moda e diversão? Óculos femininos coloridos e super estilosos. Número 13 Escolha uma cor com toque de elegância. Uma bolsa de luxo incrível. Verdadeiro charme. Número 14 Alguma dessas cores promete um toque delicado? Colar feminino fofinho. Um detalhe cheio de encanto. Número 15 Escolha uma cor que parece deliciosa. Sobremesa irresistível. Perfeita para adoçar o momento. Número 16 Qual cor te lembra fofura e aconchego? Um ursinho de pelúcia adorável. Pronto para braços. Número 17 Escolha uma cor que parece prometer muita ação. Um quarto gamer incrível. Equipado para diversão. Número 18 Qual cor parece guardar uma aventura? Uma bicicleta de luxo. Perfeita para explorar novos lugares. Número 19 Escolha uma cor que combina com o dia a dia. Uma mochila escolar super prática e cheia de estilo. Número 20 Tem alguma cor que parece trazer diversão? Uma bola de futebol nova em folha. Pronta para o jogo. Número 21 Escolha com cuidado. Que surpresa fashion estará lá. Um salto alto feminino super elegante. Completo para o look. Número 22 Qual cor promete um toque de sofisticação? Um vestido de gala maravilhoso. Pronto para eventos especiais. Número 23 Por último, qual cor guarda uma joia rara? Um anel de luxo deslumbrante. Um verdadeiro tesouro. Então foi isso galera, o jogo já acabou. Mas não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Se você está vendo esse vídeo aqui na tela, significa que você ainda não assistiu. Compartilhe com seus amigos, e deixe o seu nome aqui nos comentários pra eu saber que você chegou até aqui. Obrigada por nos assistir, até o próximo vídeo. Valeu!